Olá a todos que nos acompanham, o SOS de Poços de Caldas começou 2024 com muitas oportunidades, vários cursos, alguns gratuitos para a comunidade e outros com preços bem acessíveis. A gente vai conversar com a Elia Sacramento, ela é assistente social do SOS e vai falar pra gente sobre essas oportunidades, são várias oportunidades já começando o ano aqui no SOS. É isso mesmo, Matheus, nós estamos iniciando o ano com diversos cursos, o curso de empreendedorismo, o curso de inclusão digital, o curso para concurso, o curso onde agora vai ter concurso público e nós vamos ter, nós temos aqui o curso preparatório para concurso. Nós temos um curso também que é muito importante, que é um curso de panificação e confeitaria, que são para as pessoas que precisam ter uma geração de renda e são encaminhados pela rede sócio-assistencial. Como que essas pessoas fazem para se inscrever? Ele pode vir diretamente na diretoria, fazer sua inscrição e os cursos de inclusão produtiva para a geração de renda é só procurar os CRAs ou as redes sócio-assistenciais que eles encaminham para nós. Tem um telefone para contato, endereço também do SOS para quem quiser mais informações? Sim, o SOS ele fica localizado na rua 15 de novembro, aqui no número 59, é em frente ao Colégio Pio Doce. O telefone para contato é o 3721-2879 e o WhatsApp é o 9809-2548. Tá certo, Elia, obrigado pelas informações. Então você que está aí acompanhando a nossa programação, se interessa em algum dos cursos, pode entrar em contato com a instituição e também você, idoso, pode participar desses grupos de convivência do SOS. As imagens de Haroldo Esmeraldino, Matheus Luiz para o Telefatos. As imagens de Haroldo Esmeraldino, Matheus Luiz para o Telefatos. Vamos lá.